Foi nessa época que você mudou a sigla e foi muito criticado. Exato. Como que foi a reação das pessoas na época? Porque você pensou bem à frente do seu tempo. É, exatamente isso que eu estou te falando. Quando eu assistia ao Super Cat, na Rede Manchete, eu que recebia as fitas e selecionava para o meu pai narrar com o Valadares. Aí eu vi cada coisa maravilhosa ali. Eu falei, gente, isso aí é o futuro da luta livre. Se a gente não chegar próximo disso, a gente vai morrer já já. Porque nós vamos ficar muito para trás. Então era WWF na época. World Wrestling Federation. E aí eu pensei, quebrei a cabeça e tal. Na época já eu criei BWF. Eu tirei o World, coloquei o Brasil. Só que eu não pude ir por em prática ainda. Porque eu não tinha tanta força assim. Nós estamos falando de 94. Então eu não podia colocar em prática porque eu não tinha essa força ainda. Depois, em 98, quando eu assinei um contato com a Record, eles não quiseram colocar. Eles queriam colocar Campeões do Ring. Que a marca é nossa também. Então colocamos Campeões do Ring. Só que lá atrás, no Campeões do Ring, eu já coloquei personagens. A gente já criou o Jeca Tatu Cardoso. Personagens brasileiros em cima do ring. Tinha um rapper, tinha um marinheiro, tinha um pirata. Você já tinha tudo pronto. Já estava indo. Eu aproveitei o estúdio que era da Record e a gente foi criando isso. Então ali foi um laboratório. Aí quando acabou o programa, falei, agora, isso foi em 2000. Vai, em 2000, eu falei, agora eu vou mudar drasticamente. Aí eu fui massacrado. Porque eu mudei a concepção até de treinamento. Coloquei, mudei, sabe? Eu comecei a criar mesmo a forma de treinar. Porque eu queria tirar os rounds. Eu queria colocar lutas diretas. Então você tinha que estar melhor preparado. Até a luta livre estava chata aqui no Brasil. Porque ela tinha round. Aí o cara ficava um minuto sem fazer nada. O pessoal não entendia. Para a televisão não era vendável isso. Entendeu? Então foi quando eu comecei a transformá-la. De 99 a 2000 a gente começou a mudar tudo. Aí os lutadores do passado, principalmente os donos das outras equipes, me arrebentaram. Isso é louco. Esse moleque está xarope. Onde já se viu? Uma equipe de luta livre com três letras. Isso é loucura. Eu quietinho ouvi. E fui a primeira empresa que criou um site de luta livre no Brasil. A primeira que criava foi a BWF. Depois veio em 2002. Em 2003 a gente pegou a Altivi, que era uma emissora pela internet. E aí nós começamos a mostrar para o público jovem que tinha luta livre no Brasil. Que até então ele só acompanhava a WWE. Então a gente começou a levar os lutadores do passado para dar entrevista, para conhecerem como é que era feita a luta livre. Para saber que tinha. Por exemplo, eles falam tanto de uma luta livre. Na época tinha uma luta que foi de corrente. Dois lutadores acorrentados na WWE. E essa luta já aconteceu aqui no Brasil em 1985 com o Aquiles e o Mister Argentina. E ninguém tinha acesso. Está entendendo? Nós temos muito material bom que ficou perdido. Exato. E quem assistiu naquela época assistiu, quem não assistiu não tinha acesso. Os jovens não sabem disso. Exatamente. E agora essa nova geração tendo a consciência de que existe o BWF, a luta livre. Cada vez estão enchendo mais os eventos que são feitos. Isso eu estou achando muito legal. Isso digo como, não só como uma pessoa que faz parte do projeto, mas como uma consumidora tendo um filho de seis anos em casa. É isso aí. E um irmão de dez, que eles adoram. Sim. As pessoas dormem, porque passa uma hora da manhã. Para quem não sabe, nosso programa é todos... É a madrugada de sábado para domingo, uma hora da manhã na Band. Eles ficam acordados esperando. Sim. E eu nunca esqueço. Minha avó também, tá? E eu nunca esqueço que foram duas reações completamente diferentes. Os meninos, meu Deus, isso é muito legal, eu quero fazer isso. Ele espremeu o limão no olho do outro, porque tem umas paradas muito diferentes. Muito legal. E a criançada pira. E ao mesmo tempo, a reação da minha avó Jéssica, pelo amor de Deus, isso não é de verdade. É ensaiado. Coitado dos meninos. Eles vão direto para o hospital. Aquela preocupação da senhorinha que fica na plateia. Mas isso é importantíssimo. E é muito legal. E aí eu comecei a ver essa diferença de gerações, porque a minha avó já teve o contato, o acesso, naquela época, em 70, por aí. E é totalmente diferente a concepção de hoje. Exato. E levar isso é muito legal. E o que é legal, você falou uma coisa importantíssima, porque hoje, lógico, o nosso público maior são as crianças. Sim. Mas se você olhar, tem muito idoso também assistindo o programa, que assistia... Porque a gente registrou esse nome, Telecat, a gente usa ele, por isso que exatamente ele traz isso. Ele, sabe? Essa nostalgia. Ele traz de volta essa nostalgia. Então você consegue atingir dois públicos muito importantes, que são as crianças. E aquele pessoal que assistia o Telecat lá atrás. Então, sabe? Essa mistura é muito importante. E uma coisa que vale ressaltar, o Limão no Olho é totalmente brasileiro. Nenhuma outra empresa do mundo faz isso, tá, gente? Nossa, é. Então isso foi criado no Brasil, o Limão no Olho foi criado no Brasil, é engraçado isso. Eu lembro que eu ria, eu não sabia se era de desespero, o que que era, qual era a minha reação naquele momento, porque do nada ele me tira um limão e meu irmão... E a careta que ele faz, né? Ele me tirou um limão. Sensacional. Sim, então. O Homem Montanha usou muito limão no passado, né? É uma coisa que meio que é tradição. A gente respeita um pouco isso. Uma coisa que eu falo para os meninos da BWF é essa de respeitar muito a história da luta livre brasileira. Isso é muito importante. A gente pode modernizar, a gente pode fazer várias coisas de modernidade, mas a nossa história a gente não pode esquecer nunca. Isso é muito importante. E o que eu acho legal falar também é que dentro do ringue é uma coisa que é ensaiada, que é uma atuação. Fora dele, é a parceria dos meninos. Eles treinam juntos, eles são amigos, eles têm que diferenciar esse momento de trabalho, né? Porque às vezes, lógico que é uma rivalidade forçada, que vende para a televisão, mas vale ressaltar que a disciplina e o companheirismo, a amizade, a parceria... É, porque é o que sustenta a luta nos bastidores, porque como nós estamos vendo, tem momentos bons, momentos ruins, e os amigos são o que ficam, que permanecem, como você tem contato com todos eles até hoje. Converso diariamente com vários deles, né? Por mais que tenha enfrentado em cima do ringue, dali para fora é outra coisa. Jogou limão no olho, deu pique, mordeu a testa... E eu costumo dizer uma coisa que foi muito importante para a BWF, é que o ambiente do vestiário é muito importante, sabe? Assim, o ambiente lá de trás dos bastidores é, sabe assim, é quase 50% do show. Se o ambiente lá dentro está muito bom, lá fora estoura, entendeu? Então, isso é importante. A gente, os mais velhos, os mais velhos que eu falo, tem 35, 36 anos, são pessoas que já lutam comigo há muitos anos, eles são responsáveis por isso, por manter esse ambiente saudável, esse ambiente gostoso. Você está bem ali dentro, isso é importante. A maioria das vezes, com certeza, deve ser assim. Mas já teve alguma vez que deu ruim? Que já deu uma briga? Já saiu do controle? Poxa, eu vou te falar que agora é mais difícil. No passado, várias vezes, várias vezes. Os lutadores do passado, eles eram meio despojados, assim, sabe? Eles não tinham muita referência. Então, hoje não. Hoje os meninos são mais cultos, sabe? São mais estudados e tudo mais. Os do passado, a linha da amizade e da agressividade era muito próxima. E aí, atravessava e eu cansei, já resolvi assuntos em cima do ringue. A gente fazia na apresentação e a gente se pegou na pancada, fizemos a luta, o povo não percebeu e a gente resolveu lá dentro. Lavação de roupa suja? Lá no ringue, no ringue. Tipo assim, ah, você vai machucar? Então, peraí, topo também. Tu, machuquei também. Aí, tipo, vai querer continuar? Ah, vamos continuar. Vamos, para, para, para. Então, beleza, vamos parar. Era assim no passado. Era bem mais complicado ser lutador de luta livre no passado do que hoje. Hoje, você tem que se dedicar a treinamento, se dedicar a entender melhor o que você tem que fazer, o personagem, todos esses bastidores e tudo mais. Mas no passado, você tinha que ser... Casca grossa. Era bem mais complicado. Tá. Falando do BWF hoje, existem categorias? Sim. Quais são? Vamos dar uma aulinha aqui para quem não conhece. É, existem, nós dividimos, né? Então, existem os times profissionais, dos profissionais e dos rooks. Os rooks são os aspirantes a profissionais. Então, para ele se tornar um profissional, ele tem que ganhar o cinturão dos rooks para se tornar um profissional. Então, hoje nós temos mais ou menos uns 22 rooks brigando por um cinturão. Fora isso, eu tenho os outros títulos dos profissionais, que aí tem o Aremoto, que é uma luta diferenciada com 20 lutadores. Tem o Sobrevivente, que é uma luta com três lutadores, cada um por si ao mesmo tempo. Tem o Campeonato Brasileiro, tem o Sul-Americano, tem o Rei do Ring, tem o de dupla, cinturão de dupla, que é dois contra dois. Tudo isso para criar rivalidades. Entendi. E dentro de cada categoria, existe, por exemplo, o peso pena, o galo, não existe? Não, não, não. O que é gostoso da luta livre é ver você, às vezes, você assistir um cara de 80 quilos lutando com um dos 150. Então... Isso é gostoso, isso é legal, você entendeu? E geralmente você vai ser por menor, né? É muito bom isso, não tem jeito. E por incrível que pareça, o menor ganha. Então, essa é a parte gostosa, entendeu? Então, acho que a grande sacada da tua livre é isso, é não ter essa divisão de peso, porque se tem, aí se torna uma coisa muito igual às outras modalidades de luta. Aqui, nesse caso, não, é bem diferente. É o espetáculo. É show. Muito bom.